Boas, boas pessoal, bom dia, tudo bem? André Oliveira, canal Brasileiro na Europa, estamos aqui em Caldas da Rainha, vou dar um oi aqui para vocês, estou aqui com o colete de entrada em obra, então vamos lá pessoal, estamos aqui em Caldas da Rainha, aliás, boa semana para todos, espero que corra tudo bem, e começando a semana com bastante trabalho, visitando aqui um projeto muito interessante, depois eu vou trazer mais informações para vocês, mas eu quero que vocês vejam que interessante, são casas, olha só a vista, são casas ecológicas, é uma construtora da Lituânia, feito com material ecológico, e eles entregam a casa em mais ou menos dois, três, três meses, de três a quatro meses, para terem uma ideia, aquele painel ali que está sendo encaixado, eu estou aqui há meia hora, quarenta minutos, aqueles três painéis foram encaixados em quinze, vinte minutos, claro que a fundação demorou um pouco mais, foi muito bem feita, aliás, e depois de feita a fundação, eles vão encaixando os painéis que vêm da Lituânia, em caminhão, e a espessura, a espessura dessas paredes é uma coisa impressionante, em termos acústicos, temperatura, ainda depois dessa espessura, ainda leva aqui o chamado caputo, que seria o esferovite, que a gente chama aqui em Portugal, está vendo aqui, e depois logicamente ainda tem a pintura, enfim, fica bem bacana, vai ter uma piscina ali no final, eu vou entrar aqui, o pessoal está aqui conversando, vai ficar um pouco de barulho, mas a gente vai mostrar para vocês, aqui vai ser uma garagem, aqui é tudo em inglês, o projeto vai ficar assim, está vendo, olha que bonito, essa aqui é a última casa, e essa aqui é uma piscina para todas as casas, está vendo, olha que bacana, isso aqui é o projeto dessa casa, começou em abril, e vai terminar agora no finalzinho de junho, começo de julho, aqui, olha que bacana, aliás, nós estamos com a estrutura toda feita, olha aqui, essa parede de madeira, aqui por exemplo, esse é um vídeo bem ao vivão, hein, enquanto está rolando aqui as coisas, está vendo, olha só, aqui vai ser um deck, né, para você, para você curtir a vista, e na última casa vai ter uma piscina, né, que é para todas as casas, né, não é, não faz parte da última casa, mas é uma piscina do condomínio, aqui ainda vai levar piso, né, mas enfim, é incrível, né, você consegue entregar uma casa em três, quatro meses, né, aliás, essa casa começou a ser construída no início de abril, é impressionante, deixa eu ficar lá embaixo para vocês verem, não reparem o barulho pessoal, estamos em obra, né, olha aí, olha aí, toda a estrutura de ventilação, extração de ar, o negócio é muito bem feito, olha aí, o tamanho da parede, a espessura, né, a espessura, né, se essa porta está aberta, está, aberta, para vocês verem aqui, como é que funciona, aqui, olha, está vendo, vou mostrar aqui para vocês, já está explicando os prazos de entrega aqui para os clientes, mas é incrível que essa estrutura toda foi construída desde o dia 8 de abril, é interessante, olha lá, bom, é, hoje a apresentação do projeto, foi na semana, foi na outra semana também, tivemos a apresentação do projeto, essa semana também, é, e depois então eu passo para vocês mais informações, que tiver interesse em saber mais informações, fala comigo, diretamente, tá, e é um projeto bem legal, porque é mesmo um projeto ecológico, mas que, não só mantém as características normais de uma casa, né, como isolamento, acústico, térmico, conforto, como ainda é superior ao tradicional, tá bom, então fica aqui o convite, um abraço pessoal, até o próximo vídeo. Tchau.